Iniciando o vídeo aqui, gente, com a patinha quebrada, saí do trabalho, fui pro curso Saímos do curso, estamos aqui Gente, chegou o dia de pegar a nossa E mais umas coisinhas, então a gente já tá aqui E vou mostrando umas coisas pra vocês também, tipo uns achadinhos E simbora que a gente tá ansioso Aqui ó, e a gente já viu aqui uma panela Deixa eu dar uma olhadinha pra falar E olha aqui ó gente, panela por R$39,99 ó, de pressão Vou tentar gravar e falar menos Porque tá tocando música, né, eu não sei se vai dar direitos autorais Mas vou mostrando pra vocês Gente, nós estamos em dúvidas entre esse modelo aqui ó, da Cadence Ó, pode pegar E essa é daqui da Arano Ambas são muito bonitas e a gente quer na tonalidade preta Eu acho que eu vou levar E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Como é que ele sai da loja? Estou com as coisas. Já pegamos as coisas. No caso eu vou mostrar pra vocês. Mas enquanto a gente tá dando uma descansada. Porque a gente sempre faz isso. Fazendo a nossa melhor coisa. Que é comer uma casquinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí como é que tá? Ficou essa bolsa. Ficou essa bolsa. Essa aqui. O micro-ondas. E no final, gente, eu trouxe o micro-ondas. E o Fábio ainda conseguiu trazer a chave, né? O jogo de chave dele. Ainda pegamos cabides. E a airfryer. Uma hora depois... Gente, já estamos em casa. E deixa eu explicar pra vocês, na verdade, né? Quem perdeu o fio da meada. É por isso que eu sempre falo. Vocês têm que me seguir lá no meu Instagram. Que por lá eu compartilho mais coisas. Essa mão machucada. Machuquei no sábado. E... Eu só falhei lá no Instagram. Então, provavelmente, agora que o pessoal aqui do YouTube tá sabendo. Hoje é segunda-feira. Vocês vão ver esse vídeo na terça. Porque eu já tinha o vídeo planejado. Enfim. Todas as segundas-feiras. Eu já comentei com vocês que aqui é corrido. Gente, eu vou trabalhar. Saio do trabalho. Vou pro curso. Nós saímos do curso 5 horas. E amanhã eu vou lá na faculdade pra saber o meu horário de fato. Mas eu acredito que eu pegue 6h50. Faculdade, então, eu saio 5 do curso. Ainda vai dar tempo de eu vir em casa comer uma coisinha. Tomar um banho, né? Mas hoje, em especial. Eu ainda não iniciei a faculdade. Começa o dia 22. Nós saímos cedo. Fomos liberados. Que horas mesmo, amor? Fomos liberados 3 horas. 3 horas porque eu estava sem água. Então, liberou os alunos cedo. E aí, pra quem estava me perguntando há um tempão, vira e mexe. Tinha umas mensagens aqui. Loma, sua Airfryer chegou. Tcharam! E junto com a Airfryer ainda vieram mais algumas escolhas. Lá da casa. E aí, eu tentei gravar um pouquinho lá. Só que na loja, gente, fica tocando música. E vocês sabem que por aqui, né? Na nossa plataforma querida, que é o YouTube. Eu não posso ter sons, né? Músicas. No fundo, porque acaba dando direitos autorais. Então, eu queria gravar muito mais. Porque nós fomos na unidade da Casa e Vídeo. Do Caixinha e Shopping. E lá estava tranquilo, né, Fábio? Super vazio, assim. Então, dá pra gravar tranquilamente. Isso, gente. Hoje é uma segunda-feira. 4 horas da tarde. Quem estaria lá? Pouquíssimas pessoas. Então, seria ótimo, perfeito, pra produzir mais conteúdo pra vocês. Mas o que deixou a desejar mesmo foi o som, o ambiente, músicas normais. E aqui pro YouTube, infelizmente, eu não posso. Mas, gente. Pra quem não lembra. Vou deixar aqui linkado no card. Eu, né, participei do Amiga Oculta. Da Home Conteúdo em parceria, né? O nosso patrocinador foi a Casa e Vídeo. E aí, eu tirei uma influenciadora, uma influenciadora me tirou. E nós escolhemos os presentes pra poder presentear. E nós também ganhamos, né, um presente em ir até a loja ou online pelo site e escolher o presente. E vocês acompanharam, né, que nesse meu presente eu escolhi meu multiprocessador. Que eu estava precisando de máscara e vinha junto com o liquidificador. E a nossa batedeira, o nosso radinho, né, que eu compartilhei com vocês. E aqueles dois copos. Gente, será que vocês estão me enxergando bem? Porque aqui tá meio... E aí, hoje eu fui lá na loja buscar a outra metade dos presentes. E, gente, vocês vão ver como Deus é maravilhoso. Então, gente, pedi pro meu assistente, né, que eu tô com a minha mão meio debilitada. E nós vamos começar aqui com o principal. Vou tentar falar um pouco mais alto, né, porque a câmera tá um pouco distante pra poder dar um quadrar aqui pra vocês. Mas acabou que no final nós escolhemos o modelo da Cadence. Quer me ajudar não, eu vou parcer saída. Vou colocar uma camisa. Tá, ele vai colocar uma camisa, gente, pra poder ver aqui. Muito mais bonito o design dela. A gente achou mais inovador, combinando com a nossa casa. Vamos abrir. Abre aí, meu bem. Ai, tava com muita saudade da minha airfryer, gente. Chegou a hora do unboxing. Ai, a melhor parte é essa. Poderia viver fazendo isso, né? É, abrir caixas é muito bom, né, gente? Não, vai ser com você mesmo. Gente, ele vai abrir aqui por motivos óbvios. Atençãozinha. Cuidado, amor. Ó, no fundo aqui também é uma proteção, né? Tem o fundo, né? Ah, vamos explicar como é que essa funciona. Essa tem um designer que eles falaram que é inovador, né? Que é diferente. Agora ela não tem mais um cesto removível, como os outros modelos. No caso, agora vai virar modelo antigo. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vou pegar aqui pra explicar. Todas as airfryer tinham um botãozinho aqui, ó. Que remove. E agora não é assim. Agora, esse é o fundo que você vai remover depois, tá vendo? Ó, é diferente. Ó, o Fábio abriu e é sobre isso que eu estava falando. Ó, já não tem mais aquela função, né? Que remove todo aquele cesto. E o cesto é esse aqui, ó. Mas eu acho que essas pecinhas tiram. O Fábio acha que não. Depois a gente vai dar uma deduzida. Depois nós vamos ver o manual. Só pra ter certeza, aí a gente fala pra vocês, gente. Juro que eu queria uma batata frita agora pra poder dar uma estreada. Que eu tô com saudade. Só pra testar. É, e olha o modelo dela como é lindo. Coloca aí de volta, Bê. Olha, vai, gente. Muito linda. Eu gostei porque aqui, ó. Tem... Eu não sei se ela acende. Eu acho que acende esses dois aqui, né? Aí aqui ela vai... O Fábio também queria uma airfryer que fosse até 200 graus. Que é melhor, né? Pra cozinhar. E aí aqui, ó. Tem o que a gente pode fazer na temperatura. Pra quem não sabe, eu contei a história no outro vídeo, né? Mas a gente... Aquela airfryer ali foi meu maridão que achou, consertou. Então a gente não teve esse prazer de abrir, né? De escolher. Embora aquela airfryer ali também seja maravilhosa. Que lindo! Ainda aqui é um adesivo super prático. Frita muito mais rápido. Ai, eu amo. Só que essa daqui é de 3 litros. Eu não sei quantos litros era a nossa. Mas, ó. Nem acredita. Hoje eu resolvi fechar com chave de ouro. Então eu vou mostrar e depois eu mostro a cereja do bolo no final. O Fábio, né? Ele rodou, rodou, rodou. Voltou pra essa sessão pra dar uma olhada. Vocês sabem que aqui em casa nós sempre colocamos a mão na massa em praticamente tudo. E toda vez que tem uma reforma nessa casa, a gente vai na Amoedo mil vezes comprar broca. Comprar broca, compra não sei o que, daqui a pouco quebra, não tem, volta lá. E por quê? Porque falta um kit desse aqui. Então dessa vez o Fábio... Todo marido merece um desse, né? É, e todo marido merece. Gente, tava a cento e... Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Ou seja, é muito mais econômico. Por quê? Além de ter todas as peças, né Amo, de... Deixa eu explicar, que você não sabe. Vamos lá. Aqui, ó. Temos broca de madeira, temos broca de ferro, broca de parede. Temos bits pra parafusadeira e também vem a... Pra parafusar a mão, né? Manual, né? Bits maiores. Então assim, gente, é completo. Além de você ter tudo pra furadeira, você tem tudo pra qualquer tipo de parafuso da sua casa. E ainda tem pra conta do carro. Então assim, pra vocês que sabem também que a gente tá reformando o carro, isso aqui é fundamental. É essencial. Vai vir outras montagens por aí. Então a gente vai ter que montar uma outra coisa num outro vídeo. A gente vai me ajudar ali, ó. Sim. E vocês viram, né, gente? Que nós montamos o nosso porta-tempero. Isso aqui vai ser fundamental. E depois, gente, isso aqui vira uma maleta, tá? É, vou pedir pro Fábio abrir. Abre aí, B. Abre logo? Já abre. Tá falando aqui quantas peças vem. Eu não sei quantas vem no fim. Eu não vou pedir 109 peças. 109 peças por 150 reais. Tá barato demais. Pronto, né? Tá melhor. Não vai cair as ferramentas todas de início. Mais de perto, pra que vocês possam ver tudo o que o Fábio mostrou. Que eu não sei se pegou 100%, que a gente não tava conseguindo ter a visão. Mas foi isso aqui que ele falou. Além de tudo, ainda vem esse aqui que é manual. Você encaixa esses bits que falam. Esses bits que falam. E o final, ó, fica tudo presinho, bonitinho. O que é que tá achando dessa maleta? Tudo que tu precisava agora pra... Olha, que eu vou te pedir várias coisas pra você fazer. Gente, mas compramos 20 cabides. Tava precisando demais, porque vai botar as blusas dele tudo no cabide. E o cara tem muita camisa. Então compramos e aproveitamos a promoção, na verdade. 20 cabides por 20 reais. Então saiu a 1 real cada cabide. Gente, depois de 6 anos, já faz 7 anos de casados. Temos um microondas. Muito obrigada, casa em vídeo. Tá vendo? A pessoa não pode abusar, caralho. O meu até doeu. Mas, gente, é muita felicidade. Gratidão também. Gratidão. Como eu falei, vocês já viram o vlog de ontem. E eu gravei sem nem saber. Falando que até o final do ano, talvez, a gente iria comprar, né, B? A gente iria esperar uma... Compa aquela que a gente sempre compra aqui no final do ano? É, pra ver. Eu já tô namorando isso há muito tempo. E agora vocês sabem que a gente tá fazendo, né? As nossas marmitas. Por sinal, gente, tá dando super certo. Já estamos nas últimas e... Aprovou. Estamos gostando. Ai, a praticidade de você não ter que ficar fazendo comida na hora do almoço, da janta. É muito bom. E quando apareceu essa oportunidade... Vocês viram no início do vídeo? Que o Fábio não queria trazer. Ele queria pegar mais coisas dentro desse valor aqui. Mas a gente entrou no consenso que agora o meu armário vai ficar completo. Ela nem sabe como é que é, porque ela nem viu, né? Nem vi, gente. Lá, uma coisa que a gente não gostou, tinha poucas... É, como é que você falou? Lá, uma coisa que é opcional. Opções de micro-ondas. Todos eles eram brancos. Eu queria aquele espelhado. Até porque ia combinar também bastante com a nossa geladeira. Mas a nossa cozinha era toda preta, branca. Detalho em madeira. Então é assim. Aí quando o Fábio viu, disse que essa daqui é preta na frente e branca nas laterais e em cima. Mas não tinha pra mostruário assim, aberto. Eles preferiam não abrir lá no local. É, eles também preferiam não abrir, então... Mas acho que poderia, poderia ser disso. Acho que sim, pra dar uma olhada, já que não tinha no mostruário. Mas tô... Como se fosse uma foto, né? É, tinha uma foto da frente. Ó. Bonito? Eita! Eita, gente! Tira aí, vô. Aí falou que ia acabar com uma pipoca. Mas não tinha lá também. Que era pra gente estrear. E esse é o Diego que está aqui? Eita! Deixa eu olhar ele de frente, gente. Porque... Nossa! Ai! Prendi. Pera aí. Deixa eu ver, é bonita. Ó, bonita. Vai combinar, tá vendo? Com as coisas. Porque o nosso armário é branco também. Tem detalhe preto, preto, preto. Ai, ficou perfeito. A gente já trazia o branco, né? Aí, Fábio, que na última hora escolheu. Vou mostrar pra vocês aqui, mais pertinho. Que coisa mais linda! Minhas pernas ali loucas, né? Eu não tô conseguindo gravar direito, gente. Porque ele é meio espelhado, ó. Mas olha que lindo que ele é. Naquele botão que o Fábio apertou, é pra abrir... Pode apertar aqui de novo, B? Porque essa mão aqui, eu vou evitar. Eu já fiz a dancinha, já doeu a beça. Aí destrava, né? Aí tem o pratinho aqui normal. E aqui são as funções. Ai, que legal. Vamos ligar, gente. Vamos botar ali no lugar, já. Finalmente, agora, meu armário vai poder ficar completo. Tiramos a airfryer velha. Muito obrigada, airfryer. Você fez a gente muito feliz e mais saudável. Esse aqui é o nosso multiprocessador, né? Muito obrigada também, né, casa e vida. Se não fossem vocês, nós não iríamos fazer nossas saladas mais felizes. Peraí que o Fábio tá atirando ali. Ela, gente, vai pra aquela parte do armário lá, ó. Novo, né? Mas bota aí, amor. Micro-ondas no lugar do micro-ondas. Nem acredito. Tá, vou pegar lá, gente. Peraí. Deixa eu só botar. Bota logo, amor. Que lindo, gente. Nem botou ele, eu tô apaixonada. Ai, eu não sei se eu vou deixar embaixo ou em cima. O que que tu acha? Acho que é em cima, né? Em cima, né? Ele vai mudar ali. Ah, já tá aquela parte dele ali aqui, ó. E, isso é, tem uma outra prateleira que ela tá ali. Ó, já pode usar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Já pode usar seu kit de ferramenta, tá vendo? Olha aí como ele é ruim. Mas eu vou lá pegar a extensão. Vamos à mudança. Vocês conseguem ver Fábio ali no fundo. E botei o forninho pra baixo. E aí, nós já pegamos a outra parte. Só que a gente tá em dúvida ainda se a gente vai colocar ali ou não. Eu coloquei isso aqui porque isso aqui tava no forno. Só pra gente não deixar ele tão pequenininho morando ali sozinho. É, a gente sempre brinca sobre pessoas pequenas morando em lugares pequenos. A gente fala que é kitnet, né? Ele é pequenininho, mas tá morando numa mansão. Porque ele tá ali bem à vontade. Já o forno, ele é maior. Então, se ele fosse desse tamanho, também ficaria assim, sabe? Completo. Ele ficou meio pequenininho aqui, mas eu tô apaixonada de qualquer jeito. Finalizando o vídeo pra vocês, enquanto o Fábio tá ali enchendo nossas garrafas de água. Minha gente, eu só tenho gratidão. A palavra de hoje que me resume é gratidão. Pelas oportunidades que Deus tem me dado, né? E eu tava até conversando com o Fábio, que eu sempre converso com Deus. Pedindo pra ele mandar sinais, né? Se eu estiver no caminho certo, se eu estiver fazendo a coisa certa. Se meu trabalho é realmente continuar, né? Aqui na internet. E ele sempre me responde da melhor forma possível. Confesso que agora vou parar de falar. Sou muito grata. E, gente, se não fosse por vocês também, meus seguidores, que estão sempre me apoiando. Quando eu peço pra ir na loja, me marcar. Vocês estão sempre juntas comigo. E tudo isso que eu recebi é uma forma, né? De eu ser recompensada pelo meu trabalho. Mas também é uma forma de saber que vocês estão aqui comigo. Que vocês são parte disso. Então, muito obrigada. Tem muita coisa ainda vindo. Vamos ter umas mudanças ainda. Então, obrigada, gente. Muito obrigada também, Casa e Vídeo. Muito obrigada, Home Conteúdo, por ter proporcionado todo esse nosso encontro. Esse nosso amigo oculto. E agora, pessoa, tem micro-ondas e airfry. Como assim, minha gata? Mas é isso, gente. Um super beijo. Vou deixar aqui o link do site da Casa e Vídeo, caso vocês queiram lá. Na loja física, tá com bastante promoção. E também no aplicativo, eu dei uma olhadinha. Também tá com umas promoções. Então, gente, vai garantir as coisas de vocês, como nós. Que agora eu tô toda boba. E espero vocês nos próximos vídeos usando bastante essa airfryer. Beijo e o micro-ondas também. Tchau. 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 Tchau.